Sou o maior, todos querem ver, eu sou do mar Não seja no sul ou no mar Eu estou aqui e tu sabes que és o meu melhor amigo Não te vou deixar I like to move it, move it I like to move it, move it I like to move it, move it We like to move it I like to move it